Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Florestas com Propósito. E hoje está aqui conosco a Márcia, a Vanessa e a Priscila. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Gino. Obrigado pelo convite. Obrigado, Vanessa. Tudo bem, Gino. Obrigado pelo convite. Espero hoje a gente falar um pouquinho como funciona aqui o nosso operacional. Gino, agradecida pelo convite. Um prazer enorme estar aqui hoje. E muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa vivência lá no Polo Florestal. Muito bem. E a gente vai bater um papo. Queria apresentar um pouquinho de vocês, mas depois que vocês falassem, o que cada um faz para as pessoas entenderem, né? A Márcia, que é a nossa analista operacional. A Vanessa, que é a nossa gerente de operações. E a Priscila, que é a nossa coordenadora de operações. Podemos começar aqui com você, Márcia. Pode ser? Claro. Falar um pouquinho ali do meu papel dentro do IBF. Então, lá no Polo Florestal em Pompel, eu fico responsável por fazer toda a supervisão e manutenção das infraestruturas, que são as benfeitorias do polo. O que seriam essas benfeitorias? São nossas estradas, os aceiros, as barraginhas, que são nossas bacias, curvas de nível, as cercas. Então, tudo isso engloba todas as nossas fazendas. E isso tudo precisa de contratação de terceirizado para estar fazendo esse serviço, emissão de ordem de serviço, supervisão de todas essas atividades. Então, eu que fico ali responsável por isso no momento. Além disso, também, igual você comentou, eu faço avaliação de novas áreas. Então, a empresa está com demanda de novas propriedades para a gente poder passar para esses novos clientes. Eu faço essa avaliação das fazendas. Então, eu faço aquela parte mais técnica, indo até o local. Geralmente, eu levo o Hamilton, que tem um conhecimento muito grande na área também, para poder trazer essa segunda opinião de quem está diariamente no campo. Então, nós vamos para o campo, a gente levanta o máximo de informação possível dessa propriedade. Então, a gente vê o solo, como foi a logística para chegar lá dentro, quais benfeitorias já existem ali, a topografia e todas as informações necessárias para poder trazer um relatório. E a diretoria decidir se ali vale a pena, se não vale a pena. Claro que também tem toda uma avaliação documental que a galera de Londrina faz. E isso engloba todos os passos antes da gente adquirir uma nova propriedade. Então, tem toda uma avaliação por volta disso. E também, após a gente adquirir uma propriedade nova, a gente tem todo o projeto de desmembramento. Porque todos os nossos clientes possuem a propriedade no nome deles. Então, a gente analisa essa propriedade num todo, faz o desmembramento da melhor forma possível, utilizando de melhor forma a área agricultável, respeitando a área de preservação permanente, respeitando a área de reserva legal, pensando em toda a logística envolvendo a propriedade. E fazemos esse projeto para que cada cliente nosso tenha a sua propriedade, o lote, na melhor forma possível. Legal. Só complementando, Gino, a Márcia, ela é onde tudo inicia no operacional. Então, todas as demandas comerciais, onde o cliente vai ser alocado e tudo mais, ela fazendo desmembramento, ela faz as alocações, ela nomeia cada lote e aí repassa para a Priscila. Aí a Priscila, juntamente comigo, com a equipe Qualidade, Compras, iniciamos aí o planejamento. Então, a Márcia tem que dar esse start no operacional real. E aí, complementa também, está tudo interligado ao que vai vir depois. Porque a gente até brinca que a Márcia vai deixar o campo, o lugar preparado para que a gente entre e execute. Então, ela deixa tudo preparado para que na hora que a equipe de campo chegue, lá no campo, né? Esteja tudo preparado para a gente executar aquilo que foi planejado. Pau, né? Então, a Márcia aqui... Essa parte do logístico é muito importante. Mas daqui a pouco eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que funciona esse começo, Márcia, que é a avaliação. Sim. Eu vou puxar agora para a Vanessa, que ela possa falar um pouquinho do dia a dia dela na gerência de operações. Não, vamos lá. O operacional, ele é basicamente formado pelo time do Viveiro, né? O time operacional em si, também temos o time de compras, qualidade e, por fim, também temos um pouquinho do RH lá em Pompel. Então, eu acabo classificando, né? Uma parte como sendo planejadora e executora e uma parte fiscal, que é o qualidade. Então, o Viveiro entra muito nisso, né? A partir do momento que a Márcia, ela dá esse start, envia todo ali... Não, olha, tem ali a quantidade de lojas, a quantidade de clientes, já está ok? Vamos fechar, então. Então, a Priscila entra com todo o planejamento dentro do operacional. Ali dentro do operacional mesmo, a gente tem mais outros dois setores, que é o logística e frota também. Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Porque se os nossos colaboradores não têm carros para ir para campo, já é um déficit do nosso processo. E logística também. Se a gente não tem insumos a campo, a gente não consegue realizar as atividades. Então, são processos bem estabelecidos dentro mesmo do operacional. E aí, temos o Compras, né? Que faz ali todas as compras de insumos, maquinário se for possível, compra de carros também. Tudo para que realmente consiga rodar. E aí, juntamente com o operacional, que anda muito junto, é o Viveiro. Quando faz o CMEI, a produção de todas as mudas ali que a gente vai utilizar, né? Muito bem. E hoje, são quantas pessoas ali, né? Nessa total na gerência de operações? Olha, Ingino. No operacional mesmo, a gente estava até comentando, né? É mais ou menos umas 100 pessoas. Eu acho que mais para mais, quase, né? De 100 pessoas. Porque a gente divide a equipe do Viveiro e a equipe de campo também. Fora o escritório Pompeu e o escritório Londrina. Então, é uma galera aí para a gente poder, né? Gerenciar, desenvolver também, né? Então, é bastante pessoas aí. Legal. Vou puxar agora para a Priscila falar um pouquinho do dia a dia. Mas já a gente volta com a Vanessa para entender mais ainda. Como é que é essa gerência? Fala um pouco de sistemas e tal. Então, muito atrelado ao que a Márcia trouxe, né? Ao que a Vanessa trouxe. O meu papel também é muito estratégico, né? Porque eu entro com o planejamento, com a coordenação das atividades que vão ser desenvolvidas. Esse planejamento e esse gerenciamento, ele vai desde o plantio, pós-plantio, né? Atividade de manutenção. E aí, também, eu sou responsável por gerar as ordens de serviço. Então, todas as atividades que vão ser executadas hoje, eu tenho todo o acompanhamento daquilo que está a executar, aquilo que precisa ser elaborado, prazos, né? Quais são as prioridades. Então, eu estou à frente aí desse planejamento, desse gerenciamento. E aí, hoje, eu conto também, né? Aliado a isso, a tecnologia que me ajuda. Então, hoje, eu tenho um software que ele consegue abranger, né? De forma geral, todas essas atividades. Então, eu tenho isso mapeado e facilita a eficiência, né? A nossa produtividade e a eficiência no nosso dia a dia, que é o que a gente busca, né? Muito bem. Depois, eu queria que você falasse um pouquinho, pra gente entender também, quais os processos estão envolvidos aí na parte da coordenação de operações. E como é que é feita essa gestão ali dos sistemas, das ordens de serviço. Porque a gente é uma reflorestadora, né? A gente presta serviços para os nossos clientes. E como é que a gente, vamos dizer assim, traduz que aquilo que... Ou seja, como é que a gente garante que aquilo que foi contratado está sendo executado. Que é através das ordens de serviço. Que está tudo ali planejado, né? Tudo ali tem um plano de ação por trás de cada operação. Que por trás disso tem uma contratação, né? A gente tem um contrato que a gente tem que cumprir. E ali traduz-se numa... É... Num... Como eu vou dizer aqui? Num... Num plano de operação, né? Então, eu queria que depois você falasse um pouquinho mais sobre essa atividade aí. E puxando aqui de novo pra Márcia. Márcia, como é que funciona ali na... A gente... Aquele começo, a gente tem que fazer aquela avaliação de aptidão da área, né? Pra ver se a área tem a aptidão necessária, tanto técnica, quanto financeira, né? Pra ver se ela está dentro daquele escopo de preço que a gente determina, a princípio. Quais são as ferramentas que você utiliza? E qual a metodologia que você utiliza pra essa avaliação inicial da área? Olha, uma das ferramentas que me ajuda muito é o drone. A gente utiliza pra eu poder ter uma noção mais precisa de como que é uma propriedade, né? Às vezes a gente só rodando ali de carro, aproveitando as estradas, a gente tem uma noção menor de como que é. E aí com o drone eu tenho uma noção mais abrangente. Então, geralmente eu faço várias fotos, vários vídeos. Dão uma analisada também nas imagens de satélite que a gente possui, disponível. E aí eu consigo ter pelo menos uma noção básica de rendimento dessa fazenda. Então eu consigo calcular mais ou menos ali o quanto que eu vou conseguir plantar, o quanto que já não dá. E entre outras ferramentas, outros softwares de geoprocessamento. A gente usa muito AutoCAD, o Metashape, algumas ferramentas que ajudam pra fazer esses cálculos todos. Legal, você comentou. Hoje a imagem do drone, ela consegue trazer dados interessantes, né? Com certeza. A gente estava comentando ontem mesmo, uma planta com poucos centímetros de altura, ali você consegue identificar pela imagem de alta resolução, né? Exato. A gente tem programas hoje que ajudam até a fazer contagem de plantas, contagem de falhas. Então a tecnologia, ela está muito aliada na parte de agricultura e civicultura. E ali você consegue separar, daí aquela área que, vamos dizer, agricultável, da área não agricultável. Área de benfeitorias, áreas de mostradas, etc. Com certeza. Legal. E uma atividade interessante é aquela ortofoto, né? Que também é chamada de orto-cartofoto. Tem vários nomes, né? Orto-mosaico. Quando a gente faz um mapeamento da área, o drone, ele vai e tira várias imagens pequenas da área toda. Ele vai tirando várias fotos. Depois a gente reúne tudo isso, nesses softwares que eu falei pra você de geoprocessamento, e a gente une todas essas imagens em uma imagem só. Então a gente tem uma ortofoto que seria uma imagem atual, né? Dessa fazenda, no caso, dessa propriedade. Então isso ajuda muito pra várias tomadas de decisão. Hoje a gente utiliza muito essa ferramenta. Não só pra avaliação de propriedades, mas também pras áreas já plantadas. A gente consegue fazer um mapeamento do plantio e ter uma noção de como que ele tá se saindo. Legal. E depois eu queria que você falasse um pouquinho como é que essa imagem é utilizada também pra fazer já as linhas de plantio, a sistematização do plantio. Pode falar agora? Você que manda. Outra função muito boa que a gente tem, com esses processamentos a gente consegue tirar a altimetria da fazenda. Então com essa altimetria a gente consegue ter noção de como que tá sendo a topografia do local pra gente fazer uma sistematização das linhas de plantio respeitando o nível da fazenda. Então com isso a gente consegue evitar vários problemas futuros. Poderiam ter, por exemplo, de erosão, entre enxurradas, esses problemas causados por chuva, por exemplo. Então o plantio em nível, ele respeitando o nível da fazenda e sendo feito de forma correta, ele melhora 100%, ele traz um plantio muito melhor, muito mais eficiente. Enquanto é o ponto que isso é sustentável também, né? Isso é maravilhoso. Isso é um aspecto de conservação do solo, né? Exato. É uma ferramenta ótima. E aí a gente tá implantando isso e melhorando cada vez mais. Colocando quanto mais a gente pode de tecnologia. Legal. Vou puxar aqui agora pra Vanessa. Você ia falar alguma coisa, Priscila? Eu ia falar isso, que a gente vê que no IBF, cada vez mais, a gente tem uma melhora contínua do nosso processo. Porque quando a gente usa a tecnologia ao nosso favor, a gente sabe que tem várias tecnologias, isso só melhora cada vez o nosso processo. Facilita o processo, o processo ele fica mais preciso e isso melhora muito, né? O que a gente vê em... Atimiza tempo. Com certeza. Economiza dinheiro. Mais assertivo. Só melhoria. Legal. Então, em cima disso que eu queria puxar, Vanessa, como é que você avalia a nossa evolução nesse aspecto aí de eficiência, economicidade que a gente tem? A gente tem agora a época de plantio, por exemplo, que a gente tá enfrentando agora, né? Tem vários desafios aí. Um deles, por exemplo, compras que a gente passa, essa capacidade que a gente tem de fazer uma boa compra também em função do volume. Como é que você avalia o nosso desempenho ao longo do tempo aí? Então, Regina, eu acho que a chave disso é comunicação. Então, o operacional, ele tem compras, ele tem qualidade, viver, o RH. Então, se a gente tá ajustado, né? A gente consegue passar por desafios. Por quê? A gente tem N desafios referente a clima. Ah, o solo muito seco, não tá chovendo, o que a gente vai fazer? Então, quando o time, ele tá engajado, todo mundo no mesmo planejamento, a gente consegue. Então, eu acho que um dos nossos grandes desafios, realmente, é ter isso. O nosso time, ele é muito competente, né? Então, hoje, eu realmente, eu sou muito grata pelas pessoas que a gente tem, porque a gente consegue pensar fora da caixinha, sabe? De tipo, olha, a gente, o que a gente vai fazer com tal problema? Olha, não, mas não tem como. O que a gente vai fazer com a produção de mudas? Não, mas vamos sentar, vamos alinhar. Então, hoje, não é somente uma pessoa pensando, sabe? São todos ali os líderes, realmente, viveram, compras, operacional, qualidade, pensando com o mesmo objetivo. Então, eu acho que esse é o primordial do nosso time, sabe? A gente ter essa união, sentar e vamos conversar sobre isso, vamos resolver. Porque, realmente, o nosso foco é igual, né? O resultado é, realmente, plantar e entregar sempre o melhor, né? Para o cliente, tanto através, realmente, do solo, né? Seja a Márcia ali, entregando as contenções ali, para não criar grotas e erosões. Seja a Priscila fazendo o plantio, né? Executando e o jaz e produzindo mesmo. E complementando um pouco, também, a flexibilidade que a gente tem que ter o tempo todo, né? Porque o nosso ambiente, ele é muito dinâmico. Então, o que a gente precisa exercer? Sempre essa flexibilidade, lidar com esses desafios do dia a dia, né? Seja problemas com consumo, né? Seja alguma situação adversa, seja condição climática. Então, a gente tem que buscar alternativas para sobressair a isso. Então, o nosso dia a dia dinâmico é dessa forma, né? Então, essa capacidade de ter essa flexibilidade e a capacidade de resolver problemas ali no nosso dia a dia, né? Ele é muito presente. Eu sou, por exemplo, compras mesmo, né? Vamos colocar aqui, a gente, só para esse ciclo, a gente precisa só de um adubo para plantio mais de 400 toneladas. É bastante. Então, como que a gente vai fazer o transporte de tudo isso? O armazenamento desse insumo, sabe? Não é só fazer chegar lá, é chegar lá onde vamos armazenar. Ao mesmo tempo que a gente precisa garantir um insumo chegar ao campo, a gente também precisa não deixar ele no campo. Então, tem todo um trabalho envolvido por trás disso, né? Para que realmente, hoje um dos grandes desafios é isso, é essa sincronização dessas atividades, que é muito importante. Por isso que eu volto a falar, a comunicação entre os setores, ela é primordial. Para que tudo isso possa acontecer, sabe? Para que a gente possa ver o desafio. Então, vamos lá, vamos conversar com outra pessoa que pode me ajudar e tudo mais e realmente resolver. Porque a gente tem N gargalos. Por exemplo, o Compras, ele pode ter o caminhão que foi fazer o transporte do adubo atrasar. Aí é o pessoal lá em campo que fica esperando o adubo, cadê? O que eu tenho que fazer, sabe? Então, a gente conta muito com o pessoal de Pompéu, aqui em Londrina também, para que a gente possa caminhar com o mesmo objetivo, para que possa realmente fluir os processos, sabe? A gente, hoje, Gino, a gente tem feito muitas reuniões realmente para isso, sabe? Quais foram os gargalos antigos que hoje a gente pode melhorar? Então, essa é basicamente as nossas reuniões, né? Essa é a pergunta que eu sempre faço. O que a gente errou no último ciclo, que a gente não vai errar isso e vai melhorar? Exatamente, a gente vai cercar tudo isso, né? Exatamente. Então, a Laura, né, da qualidade, ela também está sempre com a gente. Ela é quem faz toda a fiscalização. Ela é quem ajuda a gente, né? Falando, olha, o planejamento está assim. Não, mas lembra o ciclo passado? A gente faltou isso e isso. Vamos melhorar. Então, ela também ajuda a cobrar, né? Para que realmente saia de acordo com o que tem que sair mesmo, o que a gente está planejando. E essa comunicação também, ela se estende, vai ao campo também. Porque vai muito a comunicação que eu vou ter com o encarregado de campo, quem está lá à frente, colocando a mão na massa, né? É muito importante que a gente traga eles para dentro do nosso planejamento. Então, assim, a gente está a ponto de começar um ciclo. Então, essas etapas antecedentes, isso é construído juntamente também. Juntamente com o encarregado, né? Que tem aquele olhar mais apurado lá, né? No dia a dia, faz toda a diferença para a gente. Então, é muito importante essa troca, assim, sempre ter uma comunicação assertiva, alinhada. Isso só traz sucesso para a gente no dia a dia e conseguir sobressair, né? Essa dinâmica das nossas atividades. Muito bem. Acho que a comunicação é importantíssima. E as reuniões, conforme você vai esclarecendo, você vai engajando, vai envolvendo as pessoas, que é isso que você tem feito, né, Vanessa? Realmente está de parabéns todo o departamento de operações. A gente tem que ser superado cada dia mais. Está de parabéns. Está um sucesso aí. Estão voando. E acho que a gente pode fazer um breve intervalinho para depois a gente voltar aqui com mais esse dia a dia aqui do departamento de operações do IBF. Você tem poucos dias para se inscrever no workshop do Mogno Africano com condições especiais de primeiro lote. Inscreva-se e ganhe 15 mil reais de bônus na contratação da sua floresta. Além de você trocar experiências com participantes e especialistas, o conteúdo que entregamos no evento é fundamental para a sua jornada. O workshop é o dia perfeito para você virar a chave e avaliar se esse investimento é ou não para você. E eu vou repetir. Faltam poucos dias para virada de lote. Conheça todos os detalhes desse investimento lucrativo e sustentável no dia 19 de outubro em São Paulo. Eu te espero lá. É com você, Gino. Obrigado pelo recado, Betânia. Legal. E essa turma que está aqui comigo hoje, a Márcia, a Priscila e a Vanessa, estará também lá no workshop falando sobre o nosso trabalho. Legal, gente. E vamos voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre a operação, como funciona no detalhe e na prática. Começando contigo, Vanessa. Queria que você falasse um pouquinho de toda a nossa preocupação ali para que não só seja feito o trabalho, mas seja feito da maneira correta também. A gente tem toda uma preocupação ali que vai desde o cumprimento das normas regulamentadoras e uma série de outras preocupações que a gente tem ali. Queria que você falasse sobre isso. Não, claro, Gino. Como eu comentei, a gente tem um time de RH. Então, a Camila e a Patrícia, elas são responsáveis por fazer toda a parte de admissão desse time, por reter, elas vão a campo, elas dão feedback ao pessoal, porque a gente realmente quer desenvolver essas pessoas. Paralelo a isso, elas também são responsáveis por fazer toda a parte de uniformes, EPIs para o pessoal, porque é muito importante. Cada operador, cada volante ali de campo, eles têm os EPIs necessários e também os treinamentos, que aí é feito por um time lá de Pompeu mesmo, né, Priscila? A gente tem um time, né, que dá todo o suporte e consultoria para a gente, né, em questão das NRs, das regras regulamentadoras, né, a importância quando vai manusear uma ferramenta, desenvolver uma atividade em campo. Então, tudo isso é da nossa preocupação também. Então, tem várias etapas que antecedem, antes mesmo da execução. Então, toda a nossa equipe, né, que vai estar desenvolvendo essas atividades, as meninas estão ali fazendo o trabalho, né, de conferir e acercar que essas pessoas realmente podem desenvolver aquela atividade. É para a gente também, tá? Porque quem é responsável por comprar os EPIs, por comprar o seu de farmácia, eu compro. Sim, tem toda uma atividade por trás. Exatamente. Então, elas ali, ó, galera, entrou nove pessoas, cadê os EPIs? Porque, assim, a gente, obviamente, tem um estoque, né? Mas, às vezes, a quantidade de pessoas ali, ela é maior. Então, elas têm sempre fazendo esse planejamento de, ó, vai entrar dez pessoas, precisa da compra desse EPI e sempre EPIs de qualidade, Gino. Então, a gente foca muito nisso. Ali na região, a gente encontrou um parceiro muito bacana. Isso é importante. Então, muito importante. Porque a gente... A gente tem fornecedores bons também, que garante ali que a gente tenha um insumo, uma matéria-prima rápido e na hora que a gente precisa. E toda a educação também, por trás disso, que a gente traz para o colaborador. Porque o colaborador entra... Isso é uma questão muito cultural, né? A questão de, por exemplo, seguir as normas regulamentadoras, a importância do EPI para te proteger ali naquela atividade. Então, esse trabalho, ele é feito rotineiramente no hospital. Isso vai de uma boa comunicação também. Sim, sim. E desenvolver essa cultura. Porque, às vezes, não adianta você chegar e falar assim, ó, você vai ter que usar isso aqui de uma maneira imperativa, né? Ao invés de pegar e explicar a importância realmente do uso, para que haja uma adesão plena ali de todo mundo, né? Eu ia comentar isso. Além da gente fornecer, a gente ainda faz a checagem para ver se o pessoal realmente está usando. E ainda por cima tem que fazer a checagem. Orientar para usar de forma correta. Então, tem que se preocupar com tudo isso também. Tem que se preocupar. A preocupação nossa é para o bem-estar deles, de todo mundo, né? Não. Ali a gente tem ali desde, vamos colocar lá uma preocupação, uso de perneira, você pode ter cobra. Eu já presenciei fazendo a checagem de campo, né? Usar a botina. Você já presenciou a cobra lá? Com certeza. Então, você tem que ter uma botina, uma perneira para se proteger, né? Dependendo da operação, é luva. Máscara. Máscara. Repelente. Repelente. Repelente, protetor solar. Sim, muito importante. As pessoas ali estarem treinadas, caso aconteça algum tipo de acidente, ou de algum momento, alguma situação. Então, assim, ter pessoas treinadas ali que vão saber como exercer e conduzir. Tem vários detalhes ali. Por exemplo, a gente tem o registro, por exemplo, do centro de... Agora me fugiu o nome. Mas que é o número de telefone que a gente liga para caso acontecer de uma pessoa ser picada por algum inseto, algum bicho, alguma cobra, alguma coisa assim. E todo procedimento também, né, Regina? Até a gente conseguir deslocar alguém, o pessoal já é treinado, quem vai fazer o contato, quem vai buscar, como que a gente vai tratar aquela pessoa ali, né? Até o momento de conseguir sair com ela ali do campo. Os primeiros cuidados ali. Isso, exato. Por isso, justamente, a gente tem essa consultoria aí, né? Para estar auxiliando a gente. Porque segurança do trabalho é algo que a gente prioriza muito, porque é a vida dos nossos colaboradores, né? Então, tem essa parte. Tem também a parte da área de vivência. Ah, verdade. Porque a gente, eles precisam de pausa, né? É um trabalho árduo, é um trabalho fácil, debaixo do sol. Então, a gente, juntamente com o Maicon ali, né? Que é o líder de campo, tenta fazer as pausas. E aí, realmente, com uma lona, né? Com uma barraca, com as mesas, porque eles possam sentar as banquetas. Realmente, para poder ter um descanso ali, né? A gente está sempre em busca, assim, da opinião deles, né? De sugestões. Isso é legal também ter a caixa de sugestões deles. Para eles trazerem para a gente aquilo que pode ter de melhoria, né? Porque quem sabe são eles. Quem está no dia a dia, na massa, ali no campo. A gente sabe que são condições totalmente diferentes da gente que está no escritório, né? Então, isso é muito importante também. A gente conseguir trazer e ter essa comunicação com eles para trazer cada vez mais a melhoria mesmo para eles no dia a dia. São eles que fazem a floresta acontecer. É o pessoal que está ali que está fazendo, está suando. E está dando o melhor todo dia, colocando a mão na massa e construindo as nossas florestas. Por isso que eles fazem parte de todo esse planejamento, né? Esse planejamento também, eles são pertencentes disso, né? Com certeza. E todo esse cuidado aí vai garantir que a gente tenha menos rotatividade, menos abstinência na segunda-feira, né? Pretenção de talentos. Pretenção de talentos, pessoas que estão engajadas, né? Toda essa preocupação, um exemplo, com o transporte do pessoal, né? Que a gente tem um ônibus adequado ali, fazer toda a inspeção de segurança necessária também. Não digo só no transporte, mas todo o veículo, né? É nosso, tem uma inspeção adequada. É importante você ressaltar isso, Virginia, porque hoje a gente tem o Vitor, né? Que é o nosso responsável de frota. E ele é uma pessoa, né? Que carro que está ali quebrado. Exigente. Não, ele é muito exigente. Isso é muito bom pra gente, né? Até a inspeção do ônibus, ele faz. O ônibus, ele fica armazenado dentro do nosso galpão, né? Então, ele faz as inspeções do ônibus, está de acordo ali. Se tem ali o extintor também. Então, ele tem sempre essa comunicação com os motoristas, né? Seja o carro da nossa frota, seja o ônibus, seja o caminhão que o pessoal está usando, o trator. Então, ele é extremamente exigente pra essa... Ele tem todo o cuidado com a frota inteira. A gente vai pro campo tranquilo, que a gente sabe que o carro está bem cuidado, está tudo ok. Tocando um ponto muito importante também, né? Que é a questão de talento. Hoje a gente tem uma equipe muito talentosa. E é muito importante também que a gente realmente consiga enxergar essas pessoas tão talentosas que a gente tem. Seja no campo, seja no escritório, né? Fazendo acontecer. Então, isso também é muito importante pro desenvolvimento, né? É um super, porque imagina, você pega um carro, você vai a 50 km pra uma fazenda. Então, você precisa ter um carro real que os pneus sejam ali, os tepes, né? E realmente ele seja apto pra que você consiga se conduzir até a fazenda. E a troca de vivência também. É muito engraçado isso, porque a gente pode ter o conhecimento técnico, mas não é menos importante do que o conhecimento de quem está no campo. Eles são muito ricos de conhecimento. E essa troca é muito importante pra gente, porque às vezes eu venho com um problema, tecnicamente eu consigo ter aquele olhar, mas ele que está lá no dia a dia, né? Colocando a mão na massa, às vezes ele tem uma ideia extraordinária, que eu gastei o dia inteiro pensando, calculando, pensando... A prática gera conhecimento, né? Com certeza. E a gente aprendia muito com o pessoal do campo. A gente tem uma troca muito rica lá, isso faz toda a diferença pra gente. Vocês falam isso, eu lembro do Hamilton. Não tem como não falar do Hamilton. O Hamilton é o coordenador geral lá do campo, né? Ele está no time de qualidade, mas ele é uma pessoa que tem muito conhecimento e muita experiência, sabe? O Hamilton, ele vem de uma empresa de base florestal já há muitos anos, né? Mais de 20 anos de experiência na área florestal. Eu falo que um dia de campo com o Hamilton, você sai aprendendo um monte de coisa que a faculdade nem ensina. Ele é sensacional. E as nossas pessoas do campo também, nossa equipe, tem muita gente talentosa. Às vezes você está com um problema, né? Que não é só plantar, é garantir a irrigação, conseguir ter o pegamento que precisa pra aquela muda. Então, muitas vezes a gente tem um problema de irrigação, que a gente precisa sobressair a ele. E aí temos o pessoal do campo, né? Que está lá, a equipe no dia a dia. Às vezes a gente passa um problema pra eles, eles já tem aquele olhar mais apurado sobre, né? Consegue solucionar o problema com pouca coisa, com pouca ferramenta ali no que tem no momento. E a gente fala muito isso. A gente trabalha com o melhor que a gente tem e com o recurso que a gente tem. Então, eu acho isso muito importante, porque eles sempre sobressaem tentando ser o melhor que tem com aquilo que a gente tem, sabe? Inclusive, essa parte de comunicação se estende ao campo também. Por exemplo, sábado, a gente precisa de irrigação. Eles prontamente vão ajudar a gente com a irrigação. Sábado, eles não trabalham, mas eles vão ajudar a gente. Sabe a importância disso, né? Exatamente. Como a gente precisa disso, isso é primordial. Então, essa questão de entrega de resultados ali e realmente de gostar do que faz, sabe? Esse pessoal que veste muita camisa. De se sentir dono, né? Pertencimento, isso é muito importante. Eles sentem mesmo uma valorização muito grande. Se sente pertencente quando vê uma flor. Pelas fotos, vocês viram as fotos do pessoal ali que a gente fez, né? Quando a gente foi coletar umas imagens agora, depois vai passar. Eu falo que almoçar com o pessoal do campo é a melhor coisa que tem, porque eles são muito animados. São um pessoal divertido. Não parece que eles ficam naquele sol quente. Não, não. Todo mundo se divertindo ali, né? É bom demais. E é uma atividade gostosa também, trabalhar com árvore, ver aquele resultado da floresta crescendo. Isso aí é bastante gratificante também, né? E a gente tem um trabalho legal por trás disso. A parte da parte de obrigação, de legislação, das NRs, que são as normas regulamentadoras. A gente também tem um trabalho aí que é o nosso programa Florestas com Propósito. Tem uma série de atividades ali mensais que a gente faz, né? Exato, Regina. A gente sempre tenta conscientizar o nosso time, né? A gente sempre tenta fazer o outubro rosa, o setembro amarelo, as vacinações, né, Priscila? Campanha de vacinação. Campanha de vacinação. Então, a gente também teve, acho que não me engano, janeiro também. Janeiro branco. Então, o pessoal, às vezes eles não têm essa informação. Então, é muito válido com que a gente repasse isso pra eles, sabe? Eu lembro que, acho que foi no outubro passado, se não me engano, algumas mulheres, elas recorreram a Camila, que é a nossa RH, de, ai, nossa, eu não sabia disso, sabe? Então, é muito importante essa comunicação. Os homens também, às vezes, né, sabem, mas eles não entendem, às vezes. Então, esses repasses, assim, eles são extremamente importantes pro nosso time. Eu acho fantástico. A gente teve, foram várias atividades ao longo do ano, né? Tem a nossa horta lá no viveiro, né, que a gente implantou, né? Daria pra citar mais coisas. Atividade de Páscoa, quando tem uma data especial. Isso é muito legal também. É muito gostoso poder unir, né? Na época de Páscoa, assim, os filhos, ali, dos nossos colaboradores. E a gente tira uma fotinha, assim, que é muito feliz de ir lá ver o vinho de Páscoa deles. Então, é gostoso. É muito especial, assim, eu acho importante. O pessoal gosta muito. E até a nossa confraternização. A gente sempre tem ações, assim, né? Isso pra gente é muito simbólico. Sim. Um agradecimento pelo fim do ciclo, pelo início do ciclo. Isso faz toda a diferença, porque, querendo ou não, né? Foi feito às muitas mãos. E a gente supera os desafios de todo o ciclo. Mas é uma forma também de confraternizar ali, né? E em agradecimento a todo mundo. Com certeza. Legal. Muito bom. E a gente podia falar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Márcio. Não sei se a gente consegue uma imagem que você viu comentado. De como é que é feito o processo de conservação ali, em relação às águas, né? As barragens que a gente faz. Certo. Então, uma das atividades que a gente faz pra cuidar dessa parte de conservação do solo é a manutenção das barraginhas, que são as bacias de contenção. Acho que a gente tá passando, né? Ah, o pessoal até conseguiu colocar o vídeo. Então, isso aqui, pra quem não tem conhecimento, seria as nossas barraginhas. Então, o que acontece? Com a água da chuva vindo muito rápido, às vezes, ela acaba entrando no plantio e abrindo linhas de erosão. E isso prejudica muito o nosso plantio. Ela fica no meio do plantio mesmo. Exato. Geralmente, perto de estradas. Elas são feitas estrategicamente aonde a gente vê que pode entrar água e acabar correndo uma enxurrada, abrindo uma linha de erosão. Então, aqui, por exemplo, nesse lote a gente pode ver uma das bacias. E, às vezes, no mesmo lote tem várias bacias. Elas são feitas estrategicamente, de acordo com a necessidade. Isso é um dos processos que a gente faz. Pra fazer esse levantamento, eu conto muito com a equipe de qualidade. Eles, geralmente, vão até o local e falam Olha, Marcia, a gente tá necessitando fazer manutenção nesse lote. A gente tá precisando... Ali já tem uma bacia, a gente só precisa fazer manutenção. Nesse lote a gente precisa confeccionar mais algumas. Então, eu conto muito com a equipe de qualidade pra fazer isso, fazer esse levantamento. Conto muito com o drone também, pra gente ter uma noção aérea de como que tá a situação do lote, aonde que a gente pode colocar novas bacias. É um mapa bem robusto que tá fazendo. Exato. E aí, eu também conto com a equipe da qualidade pra fazer essa supervisão da atividade lá no campo e poder tá me repassando. Interessante que essas pessoas... A equipe de qualidade tá sempre checando. Isso. Tá sempre transmitindo essas informações do status da... Todas as atividades nossas que são prestadas possuem um representante da equipe de qualidade pra tá fazendo essa fiscalização. E é importante falar isso, porque hoje a gente tem uma equipe de qualidade também muito envolvida, muito engajada, né? Eles têm aquele olhar clínico nas atividades, que é muito importante. Então, assim, a gente tem uma equipe de qualidade muito boa. São fiscais, né? Exato. Eles têm que fiscalizar. Eles ajudam a gente a montar o planejamento, né? Do que a gente tem que fazer e ajudam a parte de fiscalização. Então, a gente consegue fechar um planejamento e uma entrega completa. Exato. E qualquer atividade que precisa ser corrigida, eles vão estar apontando. Exatamente. Inspeciona, né? Inspeciona. Eu costumo dividir metade do time operacional é planejamento, execução e qualidade que fiscaliza os demais, sabe? Então, é importante a gente ver isso, porque, por exemplo, fiz o planejamento, plantei. Beleza. Não é beleza. A gente ainda tem um time ainda de qualidade que continua ali, ó. Ou vai semanalmente, mensalmente. A gente realmente vai estipulando um prazo, né? Vai depender muito de como está aquela área. Mas a gente estipula um prazo e a gente vai ali, periodicamente, fazendo a fiscalização de como está aquele lote, fazenda. E um papel muito interessante, principalmente da coordenação da qualidade, é isso, é de ter pessoas ali que consigam estar todo mundo treinado com esse olhar clínico, sabe? Tem uma equipe que está toda treinada pra isso, pra inspecionar, pra auditar. Então, eles vêm do campo com essa visão, né? De auditar mesmo, de inspecionar aquela atividade, pra que consiga transmitir isso pra gente, né? E a gente conseguir ser assertivo naquilo que precisa de corrigir, ou melhorar, né? Ou dar continuidade. Entregar o melhor que... Tanto é que esse é o setor que também entrega os relatórios aos clientes. Exato. Então, ele mesmo, ele faz o monitoramento, faz as entregas, né? A nossa CS, a Maria, ela envia pro cliente e também envia com plano de ação. Olha, aí envia pra Priscila, né? Olha, Priscila, eu preciso que esse aqui seja executado de tal forma. A gente discute, né? A gente entra dentro de um consenso, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tá muito interligado, né, Vanessa? Porque essa comunicação o tempo todo, da qualidade, com o operacional, o que precisa ser ajustado, realinhado. Então, tudo isso é trazido pra gente, né? De uma forma positiva, que a gente consiga atacar no momento que já chega pra gente. Então, toda essa troca, ela é feita rotineiramente. Então, a equipe da qualidade, a gente tem uma relação muito aberta, né? Pra trazer pra gente aquilo que precisa ser assertivo. E com isso, a gente consegue desenvolver e ser mais assertivo cada vez mais nessas atividades. É por isso também que eles fazem o atendimento aos clientes que vão ao polo. Sim, sim, sim. Então, por ter todo esse conhecimento também, né? Então, os clientes que querem visitar o polo, eles, quem recebe hoje, a Priscila também tá apoiando, né? Mas eles são os responsáveis por estar atendendo os clientes lá, por estar indo ao lote, mostrando, né? De, às vezes, subir desenvolvido, acontece. Quais são os planos de ação? Sim, sim. Ou está desenvolvido ali, ou quais... O que a gente... Porque, independente, né? Um exemplo, né? Percentual de perda. Exato. Às vezes pode ter atingido mais de 10%. Vai ter que fazer o replantio, vai ter que contabilizar essas perdas. Exatamente. Colocar no plano de ação, no planejamento de plantio. E a gente segue todo esse procedimento, né? Esse procedimento, por exemplo, após o plantio, esse acompanhamento inicial, a contagem manual dessas mudas, né? O índice de mortalidade, então, tudo isso é acompanhado. Dá qualidade junto com o operacional, pra que, por isso, a gente cria o melhor plano de ação, né? Então, tá todo mundo ali com a mesma informação e conseguindo compartilhar daquilo pra gente tomar a melhor decisão. Com certeza. Pra nada ficar descoberto, né? Sim, exato. A gente consegue ter essa dinâmica aí. Eu acho que é um trabalho que tá sendo muito bem feito, esse trabalho justamente com o time de qualidade, com o time de operação também, pra que tudo corra bem. Essa sincronização. Essa sincronização, né? Tá um sucesso. O que mais, gente, que a gente pode falar aqui, pras pessoas entenderem um pouquinho mais aí do nosso trabalho? Do processo. Olha, gente, até a gente falando, pontuando sobre a qualidade, né? A gente passou por um momento que a gente tinha uma equipe um pouco de chuta, né? E aí, a Laura, juntamente com a Priscila, vieram com uma ideia. E a gente pega o mesmo gancho que a Márcia disse pra gente. A gente fazer, a gente mecanizar algumas atividades, né? Então, teve até um tipo de operação que a gente, anteriormente, fazia manual. E a gente hoje... Temos muitos ganhos, né? Exatamente. Em termos de produtividade, em termos de tempo. A gente tenta sempre ali trazer a parte mecanizada pras nossas processas. Pra que realmente a gente consiga atender prazos, rendimentos muito melhores, né? Utilizar o serviço. Com certeza, então... É, a mão de obra ali também, o trabalho manual, ele é escasso também, né? Sim. E essa é uma maneira da gente sobressair, né? Essa mão de obra que cada vez tá muito escassa, né? Exato, porque as nossas manutenções não podem parar. O nosso plantio, ele precisa seguir, né? Então, essa é uma forma... Hoje, ainda, o nosso plantio, ele é manual. Mas as manutenções mesmo, a gente tenta cada vez mais, né? E a gente teve um ganho de... Vamos chutar aí de uns três meses, né? De finalização somente de um processo. Que levaria aí... Pode falar mais de seis meses, né? Mais de seis meses. Então, é um ganho muito grande pra gente. Coisas que a gente não repassa, né? Mas que, internamente, no nosso time, a gente tem feito cada vez mais. Você tocou num ponto importante, porque... Essas atividades, elas não param, né? A gente tem o plantio, mas também tem as manutenções. Então, durante todo o ano, a gente tá trabalhando ali. Seja no planejamento do plantio que vai vir, mas também as manutenções, elas não param, né? Então, a gente tem ali atividades pra serem realizadas na linha de plantio, na entrelinha de plantio. Atividades manuais, mecanizadas. Então, tudo isso continua acontecendo, e juntamente com aquilo que a gente tá planejando pra exercer no próximo ciclo. Mato e formiga não param. Não, não param. Não, não param. Não, não tem. E chega a comentar o controle do mato, por exemplo. Se a gente for fazer um controle manual, teria que ter uma equipe aí dez vezes maior. Nossa, muito, muito. Ali a gente tá quase, vamos colocar uns noventa por cento, tá mecanizado, né? O controle do mato. A maioria. É uma atividade muito importante, né? E esse time também, né, Gina, é muito importante a gente não conseguir não perder esse time das atividades. Não perder o time do controle ali, né? Sim, do controle em si. Porque a mato competição não prejudica o desenvolvimento, né, da floresta. Isso é importante também, né? Hoje a gente tem uma equipe dedicada também pra questão do controle de formigas, né? Que é uma atividade super importante ali pra gente, né? Ele vai desde o pré, né? Da... Antes de... Da muda e pra campo. Não, muito antes. Antes da limpeza ainda. Antes da limpeza. Sim, sim. Então a gente precisa entrar com essa atividade. Então a formiga realmente é... Assim, a gente não vai conseguir matá-la. É, tem que controlar. E ela tá ano após ano, né? A gente não fala exterminar, tem que controlar, né? Controlar, é o controle. Infestação, porque ela não acaba. Exatamente. Por isso que a gente tenta sempre ali ter esse controle, porque a gente tem vizinhos. Os vizinhos, às vezes, eles têm pasto e eles... Ah, tá ali, né? Não tá incomodando. Exatamente. Então a gente tenta realmente ter esse melhor controle, maior controle, justamente pra ter isso, né? E aí vem a qualidade, né? Porque também, apesar de ser uma atividade que ela pode ser assim, em termos de facilidade, pra ser executada, é uma atividade de suma importância. Então ela tem que ter qualidade ao ser feita, né? Sim, com certeza. Tem que ter uma vistoria, tem que ter uma inspeção, né? Pra gente conseguir atingir aquilo que a gente precisa. Porque também não pode só ir lá e fazer o controle, né? Mas é ter pessoas ali que realmente estejam treinadas e que façam atividade com qualidade, né? Exatamente. Capacitadas. E a gente tem hoje essas pessoas, né? Sim. A equipe fiscal, a equipe realmente da Laura, eles fazem isso. Olha, a quantidade de isca aqui não é o recomendado. Então eles têm muito esse olhar, né? De passo a ver. Não, não é isso aqui. Olha, por favor, venham, corrijam, não tá adequado. Na verdade, outro trabalho também, né, Vanessa? Que a gente faz rotineiramente o acompanhamento desse consumo de insumos. Então tudo isso numa ordem de serviço, ela já vem com quantitativo. Quanto de insumo que você vai utilizar naquela determinada área. Então a gente acompanha questões de desvio. Quanto em porcentagem que isso tá desviando de insumo. Porque isso traz dados muito importantes pra gente que é do operacional. A gente vai mudar o método, a gente vai ajustar. São vários insumos, né? Sim, são vários. Isca farmacida. Adubos, né? Tem adubo. Corretivos de campo. Tem, são diversos. Inclusive a Priscila, ela pontuou, né, essa parte de gestão. Hoje a gente tá com muitas áreas, então, e são várias frentes também. Então hoje a gente até utiliza um aplicativo, o software, né? Que a Priscila comentou, a Kersis. Então hoje dentro da Kersis a gente consegue acompanhar essas ordens de serviço. Então ela emite a ordem de serviço. O nosso prestador lá do campo, né? Os nossos colaboradores, eles enviam pra gente o que foi realizado. Pra que a gente possa confrontar. Isso. Ele recebe essa ordem, ele faz o próprio apontamento lá no campo, né? Pelo aplicativo. Então ele recebe essa ordem, valida essa ordem. Olha, estou de ok com o que eu recebi. E agora eu vou executar. Então todos os dias ele vai executando aquela atividade. Ele vai apontando quanto que ele consumiu, né? Daquilo. A ordem, ela já gera um valor fechado, né? De quantidade de insumos, de quantidade de dias que ele vai levar pra fazer aquela atividade. Então isso traz dados muito importantes. Indicadores, por exemplo, de rendimento. Ele gera relatórios também, não gera pra você? Gera relatórios muito importantes, né? Que a gente consegue fazer uma análise temporal. Isso é muito importante porque a gente consegue reavaliar e validar aquele método que a gente está usando. Tem que mudar agora? Vamos ajustar alguma coisa que precisa ser ajustado, né? Então a Kersis, ela trouxe isso de melhoria pra gente. Um processo que ele é feito manual, a gente precisava validar, analisar ali no dia a dia. E a gente ganhou em termos de produtividade, de tempo, de ser mais assertivo, preciso. O tempo dessas atividades, aquele acompanhamento abrangente, sabe? Super, porque vale até a pena a gente ressaltar, porque assim, os prestadores, né? Nós temos terceiros, né? E tem nossa equipe também. Eles iam a campo com a ordem de serviço. Então eles iam no escritório, pegavam a ordem de serviço e assinavam. Papel. Pegavam um caderno e aí esse caderno eles iam anotando. E aí a Fran, né? A Fran ia lá, pegava o caderno e anotava ali pela planilha. Então é um trabalho que ela pega uma coisa, ela valida, joga na planilha. Hoje já não. Hoje a gente consegue pegar em uma ferramenta, obviamente a gente precisa fazer essas análises, né? Do que foi planejado, o que foi executado. Mas a gente está muito mais simples a gente fazer isso. Então é um clique, né? É mais preciso também, né? Porque tudo que é feito manual está passível de erro. E vocês têm um aplicativo que faz aquilo mais rápido também? Com certeza. E o mais interessante está atrelado ao nosso quantitativo de insumo. Porque todo o nosso estoque de insumo está dentro da QS. Então tudo isso é descontado dia após dia. Quando ele aponta, a gente está controlando ali quanto que ele está gastando. Se isso vai interferir no nosso estoque, no nosso suprimento de insumos, né? Então está tudo interligado. E aí hoje a gente tem a Franciele, né? Que está à frente, fazendo essa validação diariamente. E a gente ganhou muito em termos de produtividade por causa da QS, né? Isso melhorou muito a eficiência do nosso processo. Com certeza. Até, Regina, a gente tem um responsável pela logística, né? Que é o Eric. O Eric. Então até ajuda ele, porque vamos colocar assim. Os insumos estão no nosso galpão. A gente não leva todo o nosso insumo para o galpão. A gente pensa na segurança dele. Então ele vê lá dentro da QS como está o nosso estoque. E aí ele já faz o planejamento de enviar mais insumo a campo. Então também facilitou isso para a gente, sabe? De não ter que, ó, acabou o insumo. Não. Ele já consegue acompanhar por lá como que está essa questão do uso mesmo, né? Diário. Ali da... E não deixar a atividade parar, né? Não pode parar porque faltou insumo. Então antes disso ele já tem aquele olhar, né? Ele conseguiu ver. Olha, a Cassie já indicou aqui para ele que está na hora de mandar mais insumo. Exato. Esse estudo de como que vai chegar esse insumo. Porque é o que a gente falou. É desafiador nesse sentido. É o mesmo tempo que a gente tem que... É o just in time, né? Tem que estar lá no tempo certo. Exato. E não pode deixar no campo também. Nem antes, nem depois. E não pode deixar no campo. E não pode esperar acabar. Não pode. Porque são de segurança e nem esperar acabar. E é muito importante também porque, assim, a gente... Nós enviamos por caminhões. Os caminhões, muitas vezes, eles são de 14 toneladas para cima. Então a gente precisa ver o custo disso, né? Então ele não pode simplesmente... Ah, eu vou levar uma bag hoje ali para campo. Então o nosso time também pensa nisso. A questão de custo. De custo. De local correto para descarregar, para carregar. Ele é um trabalho que a gente faz em tudo. A eficiência, o custo disso, né? De quanto que isso vai nos custar. Essa logística de levar, né? Por isso que o Eric hoje desenvolve um papel muito importante. Ter esse olhar, né? O que que compensa mais para a gente? Isso vai ser mais oneroso ou não? É o tempo que isso vai levar para chegar lá? Nossa operação vai parar? Então por trás de tudo isso, ele está ali estudando, né? Quais são as maneiras que vão chegar? E garantindo que a nossa operação, ela esteja continuando lá no campo. Muito bom. O que mais, gente? A gente mostrou bastante detalhes aqui da operação, né? De como isso funciona. A nossa qualidade que a Laura cuida aqui também, né? Vou deixar aqui as palavras finais, então. Pode ser? O que que é... O que eu queria perguntar? Aquilo que... Como é que... Aquilo que vocês sentem mais gratificante... Aquilo que é mais gratificante aí na atividade de vocês. Olha, da minha parte, Gino, eu como engenheira ambiental, eu acho excelente poder trabalhar direto no campo, né? Poder estar ali à frente, poder aplicar a parte de geoprocessamento, que agora eu sou especialista. Então poder atuar na minha área é sensacional, eu adoro. E ver o resultado do trabalho dando certo é muito bom também. Igual a primeira fazenda que eu comecei a mexer foi Fazenda Canadá. E aí você chega lá e vê um lote desenvolvido é... Confesso que escorreu uma leve lagro. De você chegar e ver um plantio desenvolvido, assim... Quando eu cheguei em Pompeu, alguns lotes, por exemplo, da Fazenda América, eu vi eles numa certa estatura e eu fui pra lá depois de meses e as árvores já estavam enormes. E eu falei, meu Deus, é muito legal você poder ver isso, assim, e tá no seu dia a dia isso. Isso é muito bacana. Então, pra mim, essa parte é muito gratificante. Eu falo, brincando, que nós somos os pais biológicos da floresta. É, é muito legal. Nós somos do nosso cliente, mas a gente é... Eu acho que é isso que a gente tenta passar um pouco até pros clientes que vão lá visitar. A gente é pai adotivo. Exato. É, esse brilho nos olhos, a gente escuta muito isso dos clientes. Nossa, é muito interessante vir aqui ver de perto, ver como vocês falam disso com tanto valor, com tanto brilho nos olhos, né? Porque pra gente, realmente, é o nosso dia a dia. Porque a gente sabe como foi feito todo um planejamento pra aquilo dar certo. E a hora que a gente chega e vê uma floresta grande, nossa, aquilo é bom demais. Não, a gente precisa... Eu sei que a gente precisa ir pra floresta, é linda, mas só de você estar ali no viveiro também. No viveiro também. Tá ali, gente, é um viveiro lindo. As pessoas, nossa, a gente fez um café da manhã lá, né? A galera, nossa, super calorosa, feliz por a gente estar lá. Então, é um povo muito animado, sabe? Que trabalha com muita paixão também, né? E que são essenciais também. Super essenciais. Então, você vê desde o semeio, a mudinha ali, ela crescendo, aí ela vai, né? Ela é transportada ali a campo pra plantio e vê ela crescendo, ficando um metro, dois metros, né? Então, é muito prazeroso. E pra mim, Gino, acho que uma das principais coisas que eu tenho pra mim, assim, é desenvolvimento de pessoas. Então, seja a vânia na negociação, o crise na questão de comunicação. A gente tem o Gabriel também, que é o nosso novo estagiário ali, que ele tá ralando pra... Pra ajudar na Kerstes. A gente tem o time de Pompéu, a Fran, o Eric, o Vitor. Então, eu vejo que lá atrás o Vitor entrou na frota. Gente, como é que a gente vai organizar tudo isso? E hoje não. Hoje ele já fala com propriedade, sabe? Ele é exigente. Ele, não, mas tem que fazer isso, tem que ir pra tanto. A gente ter a parceria com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Então, esse desenvolvimento das pessoas, pra mim, realmente, é o que me motiva, sabe? Ver o pessoal ali liderando o pessoal, aí cobrando e fazendo isso. Então, ir acontecendo, né? Não somente a comunicação entre todos, mas o desenvolvimento em si mesmo, sabe? Seja do campo, das mudas, seja geral mesmo. Eu acho que essa pergunta aí, Gino, eu acho que é a que traz mais brilho nos olhos da gente falar. Porque eu poderia ficar horas aqui falando pra você como é gratificante ver isso no dia a dia, sabe? A gente que tá na frente, assim, né, no encargo de liderança, a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar com pessoas, ter pessoas engajadas, com propósito. Você vê ali que no dia a dia a floresta implantada, sadia, tendo um bom desenvolvimento, um bom crescimento. Você vê que você fez todo um planejamento e ele tá sendo executado da forma que você planejou, né? Claro que a gente lida com vários desafios, mas até os desafios nos impulsionam a cada dia, né, sobressaiar eles. E ter uma equipe tão engajada e com propósito, todo mundo ali no mesmo propósito. Eu acho que isso faz toda a diferença, faz todo sentido pra gente. Tem que ter propósito, né? É, tem que floresta com propósito, né? É, isso mesmo. Isso é muito fundamental pra gente no dia a dia. Então, acho que é o mais gratificante pra gente. E ter também tecnologias que, juntamente com as pessoas, nos ajudam a melhorar mais ainda. Ferramentas, né? Ferramentas, com certeza. Então, acho que é isso, né? Também um agradecimento, né, a todos vocês, né? Porque a gente, realmente, acho que o mesmo propósito, o mesmo objetivo é sempre que a gente cresça. E isso tem sido muito nítido, Regina, porque eu pude acompanhar alguns plantios anteriormente e alguns agora também. Então, tá sendo muito gostoso e a gente vê esse crescimento, sabe? Gente, esse guardalho. Novos patamares, né? Exatamente. De desenvolvimento, novos patamares de produtividade. Com certeza. A gente, tipo, ó, vamos melhorar nisso aqui. Novos patamares de eficiência. Muito. Então, você vê, às vezes, até o Hamilton cobrando você de uma coisa pra fazer, sabe? Então, a gente tem essa comunicação entre a gente, né? De, tipo, você tem um conhecimento. Pode me falar. Não é essa de, tipo, eu sou a gerente. Não tem dessa. Então, é todo mundo... A troca é muito fácil, né? Tranquilo. É todo mundo na mesma comunicação. Então, é um time muito engajado. Eu só tenho a agradecer, sabe? Eles por estarem vestindo a camisa, sabe? Você tá de parabéns, Vanessa, porque... A gente tem assumido ali a liderança, as pessoas têm ganhado respeito, engajamento de todos. Isso é um desafio muito grande. A gente sabe disso, né? Com certeza. Isso tudo vai permear, né? No sucesso do projeto. Com certeza. Que é o que a gente espera, né? Um projeto que é feito às muitas mãos, né? Então, todo esse sucesso, tá todo mundo engajado nisso aí, né? Com certeza. O sucesso desse grande projeto. Isso aí. Tá bom? Obrigado a todas que participaram. Obrigada. Obrigada, gente, por estar aqui. Espero voltar. Tá certo, então. Espero que a gente possa ter esclarecido um pouco sobre o nosso dia a dia. Com certeza. É bem dinâmico. Acontece muita coisa. Mas é gratificante demais poder estar trabalhando ali. Sem dúvida. Eu também agradeço. Eu espero trazer a Josiel e a Laura, tá? Opa, na próxima eles vêm falar um pouquinho mais. Com certeza. Tá bom? Então, obrigado a você também que nos acompanhou nesse programa Florestas com Propósito. E até o próximo programa. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Legenda Adriana Zanotto